Um recadinho rápido antes de iniciar o vídeo, para quem estiver pensando em pegar o Zeldinha Tears of the Kingdom em mídia física com preço muito bacana, loja de confiança e qualidade, dá uma olhada no link na descrição, loja parceira do canal Trilogy Games. Fala minha gente, beleza? Aqui é o Kogu e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Kogumelo Play e no vídeo de hoje de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom eu vou te mostrar como pegar o traje shake e o traje luminoso com desconto, dá para pagar bem menos do que 5 mil cada peça de roupa, vem comigo. Pra quem já deu uma passada na loja de roupas de Kakariko, já percebeu que a gente tem na venda lá o traje luminoso e o traje shake, dois trajes bem importantes em Tears of the Kingdom. O traje shake que ele te dá status stealth que é muito interessante e o traje luminoso que tem uma paradinha que provavelmente vai ser o próximo vídeo do canal, tem uma parada com ele que tu consegue fazer a arma matadora de Lionel. Sim, vou deixar vocês na curiosidade, o próximo vídeo do canal vai ser esse e a gente vai precisar desse traje luminoso, mas enfim, isso é para o próximo vídeo. Agora a ideia é comprar então esses dois trajes pagando um preço entre aspas justo, se tu chegar lá e comprar direto tu vai pagar 30 mil rupis nos dois trajes. Então vamos lá, vamos pegar um descontinho. Galera da casa já peço aquele like, você que caiu de paraglider aqui, calma, assiste o vídeo, se curtir, se te ajudar, deixa o like lá no final e opte por se inscrever no canal. E lembrando, inscritos e não inscritos, deem uma olhada ali no sininho se está ativado todas as notificações, para vocês não perderem quando o canal soltar vídeo e a gente entrar em live. Fechou? Bora então. Aqui é o seguinte, a gente vai chegar e falar com a dona Dania, em espanhol, que é a dona da loja em Cacarico, trocando uma ideia com ela, ela vai explicar porque as roupas são tão caras, ela vai falar que a avó dela está doente e tudo mais, e por isso ela precisou subir os preços, enfim, problemas familiares, como ela mesmo diz. Após falar com ela então, a gente vai encontrar a irmã dela, que está neste ponto do mapa aqui, saindo da loja dela e subindo, pegando a direita ali, antes da direita da saída de Cacarico, atravessando a pontezinha, a gente vai encontrar a Lasley, e ela vai explicar que a avó dela está doente, que ela precisa achar um remédio, que ela está muito doente devido à aura maligna. E parece que a única comida que tem um efeito positivo nela é comer arroz cremoso, misturado com o ingrediente que expulsa a aura maligna. E é isso que a gente vai buscar agora, os ingredientes para fazer o arroz cremoso, que ajudará a avó das meninas da loja, e assim elas darão o desconto para a gente. Vamos lá então. A gente precisa de uma flor específica que se encontra nas Ilhas do Céu, em espanhol, solírio, aquela flor amarela que tem bastante pelas Ilhas do Céu. No meu caso aqui, eu vou nesta ilha específica aqui, onde eu vi várias, dá para pegar facilmente. E para chegar lá, a gente vai usar a torre de Guerudo, a torre de mapeamento de Guerudo. Usando a torre, a gente vai planar até esta ilha aqui, onde se encontram as flores. Como eu disse, tem várias espalhadas pelas Ilhas do Céu. Mas aqui é um lugar que eu lembrei que tinha, então eu estou fazendo o tutorial por esta ilha aqui. Após pegarmos então o solírio, a gente vai precisar de mais dois ingredientes. Então a gente vai lá na tenda da região de Atélia, neste ponto do mapa aqui. Chegando lá, a gente vai comprar o arroz de Hyrule e leite fresco. Esses são os três ingredientes que precisaremos para fazer o arroz cremoso da vovó. Com os três ingredientes em mão, a gente volta até lá na Lysely. E usando a fogueira que tem na frente dela, a gente faz o nosso arroz cremoso usando arroz de Hyrule, leite fresco e solírio. Para ser mais exatos, faremos arroz cremoso com verduras radiante. O solírio é que vai fazer a função de curar a veinha da aura maligna. Fez o prato, fala novamente com a Lysely, entrega para ela o prato. E aí se reúne as duas filhas, a vovó, todo mundo bem, aquela reunião de família e o Link sem camisa e de capuz da morte no meio da confusão ali. Enfim, tudo certo. Senhorinha melhorou, todo mundo feliz. A gente ainda ganha um prato de arroz lá. E agora sim, já temos o nosso desconto nas roupas de Kakariko. Após finalizar a quest, a gente volta para a loja. E agora sim, temos preços acessíveis para as roupas. As calças Sheikah, custando 600 rupis. Quando a gente compra a primeira peça do traje Sheikah, a gente ganha ainda um tecido para o paraglider. Eu nem fiz esse paraglider ainda, mas é interessante também. Temos a parte do peitoral do traje Sheikah por 700 rupis. A máscara Sheikah por 500 rupis. E assim completamos o traje Sheikah. Esse que te dá o status de stealth. Além disso, a gente pega também a máscara luminosa por 800 rupis. A camiseta luminosa por 800 rupis também. E as calças luminosas também por 800 rupis. Completando assim o traje luminoso. E lembrando que a Amazon ainda está vendendo o Nintendo Switch OLED temático de Zelda Tears of the Kingdom. E ele é a coisa mais linda do mundo. Fica a dica, link na descrição, quem quiser dar uma olhada. Isso aí, conseguimos comprar então o traje luminoso e o traje Sheikah por um preço acessível. Ganhamos um desconto aí por salvar a senhorinha. Espero de coração que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado vocês aí a economizar um pouco em Tears of the Kingdom. E se gostou, se eu te ajudei, deixa aquele like. E deixa no comentário aí se vocês querem que eu faça o vídeo da arma matadora de Lionel. Comenta aí. E se não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e faça parte aí da Cogunidade. Era isso, a gente se vê então numa próxima live ou vídeo. Um grande abraço a todos e valeu! Tchau!